Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para você curtir o vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E para ajudar o nosso canal a criar mais conteúdo de qualidade, assista ao vídeo até o fim. Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, então era isso Espero que você tenha gostado do vídeo E a minha intenção é realmente te ajudar A preparar bolos, tortas, doces e salgados E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa Você precisa conhecer o blog Para você conhecer o blog é muito fácil É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog É totalmente gratuito Depois que você conhecer o blog Eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei Quero pedir também para você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Para você compartilhar o vídeo nas redes sociais E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você Bom, então era isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau